Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês as minhas impressões de Raiden 3 Mikado Maniax, um novo jogo velho, ou um velho jogo novo? Enfim, a Nisamerica trouxe novamente Raiden 3, um jogo lançado originalmente em 2005 para os fliperamas no Japão, depois recebeu um port para o Playstation 2 e aí depois saiu para outras plataformas, se não me engano PS3 também recebeu uma versão apenas digital, é claro, PC também, mas enfim, é aquele mesmo velho jogo de 2005, só que com algumas melhorias gráficas e além disso, algumas coisas para você recomprar. Esse jogo novamente, tá? Ele está disponível para todas as plataformas, seja PC ou então consoles como PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch e como eu falei para vocês é um relançamento de um jogo bastante interessante, eu gosto muito da série Raiden, inclusive eu fiz recentemente, eu acho que no começo do ano para falar a verdade, um review do Raiden 4 também nessa mesma pegada, que chegou com músicas diferentes, chegou com alguns frufrus para você comprar novamente o jogo, nada mais, nada mais, nada menos do que isso, contudo, para quem é fã da série não importa, porque o jogo continua sendo espetacular, é um dos meus schmaps favoritos inclusive, e essa versão aqui traz conteúdos novos em relação ao multijogador, e por que? Porque agora você tem a possibilidade de um sistema online que inclui uma competição de pontos e um ranking mundial, então se você for muito bom no jogo, talvez você consiga destacar o seu nome aí para a galera que também gosta, e ó, na boa viu, tem uma galera que é viciada pra caramba viu, não vai achando que é facinho não, colocar o seu nome no ranking mundial não é para qualquer um. Um detalhe positivo é que ao longo da sua jornada você tem uma determinada pontuação, e de acordo com essa determinada pontuação você vai desbloqueando alguns itens, por exemplo, essas imagens de fundo aí, esses papéis de parede você vai desbloqueando, são várias opções, também vai desbloqueando novas trilhas sonoras, com isso você pode mesclar, aliás você pode montar o jogo com a trilha sonora que você quiser, dá pra você mexer nisso também, é um detalhe legal né? Bom, além disso é claro que você tem outros modos de jogo, por exemplo, o modo arcade que é como se fosse a campanha do jogo, tem ainda o score attack que é pra você treinar a sua pontuação, o boss rush que dispensa comentários, nada mais é do que você enfrentar os chefes do game, também tem é claro o play mode que dá pra você escolher se você quer jogar apenas sozinho com uma única navinha, com duas pessoas né, sendo um controla uma nave e o outro controla outra nave, Pô, Ivan, mas isso é meio óbvio né? É e não é, e por quê? Porque o jogo oferece a possibilidade de você sozinho com apenas um único controle, controlar duas navinhas, na boa eu achei bem divertido viu? E bem desafiador também, porque você controla com um analógico uma navinha, com o outro analógico a outra navinha, e nos botões de ombro e gatilho são os tiros e também as bombas, cara, na boa é bem desafiador esse modo e eu gostei de jogar, é um ponto positivo na minha visão. E sobre a gameplay continua a mesma diversão de sempre, se liga num trechinho aí. E agora infelizmente uma notícia não muito positiva, é que o jogo não tem opção em português o Brasil, poderia né, já que foi relançado, poderiam ter colocado aí um português o Brasil, Porém, contudo, entretanto, se você não é viciado em jogos de navinha, em shmaps, fique tranquilo porque o nível de dificuldade do jogo é bem democrático, então você tem do very easy até aquele extremo. Fique tranquilo tá? Se você não for muito fã, dá pra você começar no fácil, ir treinando e depois tentando a sorte em níveis de dificuldade mais difíceis. Já em relação às conquistas do jogo, uma boa notícia se você não faz questão de desbloquear todos os pontos, e por quê? Porque elas são difíceis. Tem algumas que você precisa zerar o jogo apenas com um crédito na dificuldade mais difícil, então assim, o bicho pega tá? Então, quem é caçador de conquistas pode ficar tranquilo e sossegado, você vai ter um bom trabalho pela frente. Show de bola hein rapaziada? Quem gosta da série Raiden, quem gosta de um bom shmap, eu acho que é uma boa pedida sem dúvida nenhuma, tá? Lembrando que ele foi lançado agora recentemente para PC e também todos os consoles, os atuais consoles até os da geração anterior, como o Xbox One e PS4. E se você for um pouco mais endinheirado, tem a possibilidade de comprar a versão física do jogo, mas ó, é uma edição de colecionador que tem além do jogo, é claro, tem a trilha sonora em dois discos, tem pôster, base de acrílico e um steel case bem legal. Mas é aquele negócio né, edição de colecionador provavelmente deve ser bastante caro, e eu falo deve, porque quando eu cliquei no site para ver o preço falar para vocês, não estava disponível, pelo menos não no momento em que eu achei aqui né, fui dar uma pesquisada. Mas, por se tratar de uma edição física né, e de colecionador, são poucas cópias e certamente o valor deve ser um pouquinho mais puxado sim. Se eu tivesse dinheirinho eu comprava, porque eu gosto bastante da série Raiden, mas, é claro, isso fica a critério de cada um de vocês, e como o jogo foi lançado aí para todas as plataformas, eu acho que provavelmente ele ficará em promoção em breve, e aí sim valerá ainda mais a pena, porque o jogo em si, ele é bem divertido, eu gostei demais, mesmo que seja um jogo antigo, digamos que, deram uma recapiada nele aqui, não tem problema, continua Raiden, continua Raiden 3, e agora com músicas diferentes, e com a possibilidade de alterar as músicas dentro do próprio jogo, tem a questão do online, com a possibilidade de colocar o seu nome aí em um ranking mundial, Então, tem algumas coisas a mais, contudo, é o mesmo jogo de sempre, tá bom? Mas, e aí, o que vocês acharam de Raiden 3? Eu gostei, quem gosta da série é um prato cheio, tem alguns itens aí para vocês desbloquearem também, como as músicas e também os papéis de parede, tem os tradicionais modos de jogo, tem um conteúdo bacana, mas vocês gostam de Raiden? Aliás, vocês acham interessante esses relançamentos e jogos antigos, mesmo que tragam um conteúdo, digamos que, bastante simples em relação ao anterior, ou seja, sem acrescentar muita coisa? E se eles fossem acrescentar também, o que eles poderiam fazer com um jogo de 2005? Diz aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, e se você gosta também de jogos de Shmap, lembre-se que aqui no canal nós temos uma playlist apenas com jogos de Shmap, tá? E aí somando todas as plataformas, então tem jogo do PC, tem jogo de console, Nintendo Switch, Xbox, enfim, tem tudo quanto é jogo de Shmap, ou melhor, jogo de navinha nessa playlist, tem mais de 30 vídeos falando sobre isso, tá? Então não esqueça que tem conteúdo para quem gosta desse gênero, que para mim é um dos melhores e mais divertidos dos videogames, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre o jogo, e o que mais eles poderiam colocar também no jogo? Afinal de contas, tem pouco conteúdo extra, tem pouco conteúdo novo, na verdade, tem os modos de sempre, com algumas perfumarias aí para você comprar o jogo novamente, né? Mas o que eles poderiam fazer de novo? Já que a ideia é resgatar um jogo do passado, o ideal, talvez, seria fazer um novo jogo da série, ok? Mas já que vai resgatar, quais seriam as novidades que faltaram nessa edição? Deixe aí nos comentários, beleza? E agora sim, por hoje é só, quem sabe aí alguém vai like ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo! E agora sim, vamos lá! E agora sim, vamos lá! E agora sim, vamos lá!